Eita Deus, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre gestão de crise, querido. Quando acontece alguma questão dentro da igreja com o líder ou com a denominação, como tratar? Pastor Silas, eu levantei, eu vi que os professores foram bem para a pessoa do seguinte, André, olha o fórum, tenta tratar aqui e tudo mais. Mas a minha questão é, quando o fórum interno corporativista não traz nenhum tipo de mudança visível, ou até invisível mesmo, botar, vamos lá, jogar no ventilador, como as pessoas falam muito, às vezes pode ser aceito como talvez um último recurso. Porque eu digo isso, não sei se a minha interpretação difere ou dos pastores, acho que difere. Para mim, quando o Lutero foi em Wittenberg e botou as teses dele ali, quando eu li também um pouco sobre ele, ele tentou falar com o clero, com a liderança, quando não houve mudança, ele falou, meu irmão, como a gente fala aqui no Rio, eu vou para o pau, eu vou contra os caras, vou botar aqui, vou jogar no ventilador e vou mostrar o que está de errado e vamos para a guerra, porque tem um monte de rei também, gente com interesse por trás de mim. Eu vi aquilo ali como um cara que está anunciando algo para tentar mudar. E o resultado disso foi uma grande reforma que afeta a gente até hoje. É, Lutero, ele se revoltou, ele entrou numa crise existencial da fé, porque ele lia lá o justo viverá da fé. E aí, daqui a pouco, o negro fala, não, se corta, se arrebenta, sobe a escada, paga indulgência. E aí, ele acaba, porque ele começou a questionar Deus, falou, mas calma aí, a religião diz que eu tenho que me arrebentar tudo e o senhor diz que eu tenho que viver da fé. E aí, Lutero, realmente, foi uma voz que ecoou ali para combater todas aquelas mazelas que a igreja cometia naquela época, lá na Alemanha. Agora, a Bíblia mostra que Deus sempre levantou o profeta para denunciar o pecado. O pecado denunciado, ele tem que ser denunciado. Hoje não é diferente. João Batista... Mas a questão é que, nossa, qual o fórum? O Lutero foi num fórum público. Até que ponto a gente vai num fórum público ou num fórum fechado, né? Não, eu entendo que o fórum, ele tem que ser aquele que vai dar resultado. Se o fórum interno não der resultado, vai para o fórum público, meu irmão. Eu acho que, assim, é igual a justiça. O primeiro, o tribunal lá não conseguiu, você vai para o segundo tribunal, você vai para a segunda alçada. Essa questão de escândalo, até eu estou achando engraçado, a gente está na época agora de política, de poder fazer a analogia. Se na época da ditadura tinha corrupção no Brasil, ou se não tinha, ou se tinha e não podia divulgar, porque a ditadura não deixava, a imprensa era totalmente controlada. E aí sempre há essa discussão. E hoje os escândalos estão acontecendo na democracia, no governo democrático. Antigamente, uma propaganda do Tostini dizia assim, Tostini vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Mas antigamente tinha corrupção e era escondida, ou hoje tem mais corrupção que na época da ditadura? Mesmo sendo divulgada. Mesmo sendo divulgada. Então, há um questionamento, há um questionamento. Se a igreja hoje, ela tem mais escândalo que a igreja no passado, ou se no passado, que os pastores até estão trazendo uma linha de administrar esse problema, e não de divulgar, que eu até entendo, acho que tem que ser administrado, ou se hoje a igreja, pelo aspecto da divulgação social, da divulgação das redes, os escândalos estão acontecendo. Porque todo dia tem um escândalo com o pastor, com o líder, com o dirigente, todo dia tem. E deixa eu levantar até uma questão que eu vejo aí, eu não sei se eu... Claro que a gente vai se reportar a Bíblia para dar base no que nós vamos falar, que se deve ou não deve ser num fórum X ou Y, mas eu acho que, mais do que talvez exemplos bíblicos, a gente tem que entender o movimento da cultura e social que nós vivemos hoje. Nós vivemos num momento onde, por exemplo, a justiça está julgando um cara ser pessoal ou não, meu irmão está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil. Nós temos TV Justiça, TV Câmara, TV... Tudo que está sendo feito é às claras, porque a nossa sociedade pede isso. Embora, claro, vou me reportar, mas dentro dessa conjuntura, não é interessante às vezes... Por exemplo, eu conheço o pastor Martinho de outras labutas, de questão de convenção e tudo mais, que sempre a gente falou, por que não pode se filmar um negócio de reunião de pastores? E não é para tratar de gente, de um pecado, é para tratar de coisas da instituição. Não, tem que ser portas fechadas, ninguém pode saber, porque é votação. Por que as vezes as coisas da igreja são trancafiadas a sete chaves mais do que questões públicas? Eu me pergunto isso, porque a sociedade hoje requer transparência. Mas a questão, por exemplo, do Lutero, já que a gente tem um Lutero conosco... Temos... A questão do Martinho Lutero de lá. A denúncia que ele fez, eu acho que foi exemplar pelo seguinte, ele deve ter lutado muito tempo tentando questionar... Por que a interpretação... Por que isso? Por que ele se tornou, pelo que a gente entende, o aluno chato? O cara que fazia perguntas que comprometiam, que complicavam... É um objetivo correr o risco de vida. Isso, isso aí. Quando ele coloca na rede, ele não coloca acusando pessoas, ele coloca a interpretação dele para aqueles pontos... Apresentando a solução. Apresentando... 95 teses. 95 teses, eu acho bonito que ele não... Mas a questão, ele não acusa pessoas, ele acusa uma instituição que é representada por pessoas. Hoje, se eu falar uma coisa contra, talvez, a minha igreja, a Assembleia de Deus, está falando mal da Assembleia... Os Assembleia não estão como se fossem contra eles. Hoje não existe muita separação de instituição-pessoa. O que é muito chato, mas, enfim, só lidando com o que existe isso. Aquilo que Paulo falou, que ele citou antes do programa. Paulo disse, é necessário que o escândalo aconteça, mas ele disse, mas aí, daquele, por quem vier o escândalo. E ele diz mais, é bom que o escândalo aconteça? Não é bom, é necessário. Não, Lucas, Jesus que disse, Lucas 17, 1. Paulo também fala que precisa para que os bons se manifestem. Então, se há algum... É necessário que haja contenda para que aqueles que são sinceros se manifestem. Se há algum proveito no escândalo, a definição, quem é bom e quem não é... Vamos peneirar. É, vamos peneirar. Agora, já está avisado o seguinte, ó. Quem for o promotor do escândalo, quem jogar isso no ventilador, tem uma punição para isso. Aí, daquele, por quem vier. E a Bíblia, Jesus é tão grave. É quem comete, não é quem divulga, correto? Aí, a exegese aí, agora é exegese. Vamos entrar nisso. É quem comete ou quem divulga? Olha só. Quem comete tem um tratamento, ok. Mas Jesus diz assim, aquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor não tivesse me ensinado. Isso abrange quem comete, isso abrange quem divulga. Aí, é o único ponto... Eu vou fazer uma declaração aqui agora, complicadíssima, mas eu quero que as pessoas entendam. É o único ponto em que parece, parece... Eu não estou dizendo que é, que o suicídio é autorizado. Porque Jesus diz assim... Outro programa. Jesus diz assim... Não, é só... Eu fui claro. Foi claro. Eu concordo. Jesus disse assim... É melhor amarrar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra e se lançar ao mar. Porque Jesus está dizendo o seguinte... O preço que você vai pagar por escandalizar um pequenino é tão grande, é tão grande, que talvez até a sua salvação esteja em jogo. Jesus usa essa figura tão profunda que a gente às vezes menospreza. E aí, os irmãozinhos da fofoca, do boato, deveriam parar para pensar. Porque... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que a divulgação traz muito mais prejuízo. Por isso o Davi fala, não divulgueis, não noticieis. Como caíram os ungidos. Como se não foram ungidos com óleo. Como caíram. Sabe por quê? Porque, na verdade, o prejuízo da divulgação abrange um monte de gente. É verdade. E toda divulgação tem uma crescima. E toda divulgação tem uma crescima. Deixa eu só... Não que eu seja contrário ao que está acontecendo no Brasil hoje com a questão do Lava Jato. Mas se tem um lado que é muito complicado e que acho que tem a ver com isso que o pastor Martins está falando, por exemplo, a pré-divulgação de pessoas envolvidas de tudo, que não sabe se está aprovado ou não, sobe dólar, gente parou a obra, gente perde emprego. Tem gente inocente. Isso é verdade. Arrebenta a gente que nada tem a ver com isso. É verdade. Deixa eu contar um episódio. Isso é verdade. Deixa eu contar um episódio da minha vida. Eu sofri um acidente na Serra das Araras, caí lá, 75 metros no Serra das Araras, perdi meu carro, tinha nove meses de uso e não tinha seguro. E aí, uma pessoa ligada à igreja, não era membro da igreja, mas era servo do Senhor Jesus, pegou o carro da esposa... As minhas ovelhas não fizeram isso, mas esse homem fez. Pegou o carro da esposa dele e deixou comigo o tempo que eu precisasse. Alguém divulgou, mesmo sabendo da minha necessidade do acidente, alguém de dentro, e aí tem a questão do joio, tem sempre um filho do diabo dentro. Quando os filhos de Deus se reúnem, o diabo sempre vem, quando não vem, ele manda o secretário. Alguém divulgou que o carro tinha sido doado para a igreja, nós estávamos em construção e que o pastor estava fazendo uso próprio, que não teria nada de mais. Eu sou um acidente, eu perdi meu carro sem seguro. E isso gerou um problema tão grande, tão grande, e tinha sido apenas um empréstimo. Eu fiz uma santa ceia geral e convidei o moço que me emprestou o carro e agradeci a ele. E disse para ele, você teve um comportamento, eu quero estar aqui a chave, eu quero te devolver, eu acabo de comprar um outro carro. E graças a Deus, pelos nove meses, aí começou aquele, ué, mas não foi dado, não disseram, fulano disse, beltrano disse. Ué, o carro foi só emprestado, e agora? E eu falei, eu divulguei. O que depois da santa ceia teve gente que veio me pedir perdão, porque... Santa ceia é a melhor gestão de crise que tem. Não, gente que veio me pedir perdão, porque ouviu dizer e já passou. O meu grande problema é esse, é que tem gente que não apura nada. Já diz assim, fulano, o pastor perto da minha igreja ficou viúva, a esposa faleceu, e ele casou com uma menina mais nova. Eu não tenho nada, quando eu acho que ele fez uma escolha de casar com uma menina mais nova, é um problema dele, uma opção dele. A menina mais nova quis ele, ele foi competente para ganhar a menina mais nova, ok? Aí começou aquela história do, começou aquela história do, rapaz, cadê a mulher do camarada? Sabe? E a menina, quando ele viajava com a esposa dele, a turma falava lá, pá, deve ter abandonado a esposa, trocou por uma menina mais nova, ele ficou viúvo. E ele encontrou, ele foi competente, porque tem gente que é competente só para ganhar a velha. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. A gente está falando um pouco sobre, olha, André, são dois passos mesmo. Por quem comete alguma questão que traz algum bafafá e por quem divulga isso. Hoje nós vivemos num tempo de mídia, midiático. Por mais que pastores falam, ah, porque os caras estão na mídia, não sei o quê. Mídia é Twitter, mídia é Facebook, às vezes mais forte do que televisão ou rádio. Como vocês acham do lavar roupa suja na mídia? E quando eu falo mídia, não estou falando só de pastores de televisão, embora a gente tenha grandes exemplos de troca de lavar roupa suja na televisão. Bate o boca. Mas eu estou falando de internet, de Twitter, de redes sociais, porque esse negócio ganha uma proporção gigantesca. É errado, às vezes, os pastores debater coisas ou, enfim, rixas pela mídia. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado. Volta aí já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.